Fala aí, Tubaira no saquinho, suave, vocês estão tranquilos? Mano, tá rolando uma promoção da hora lá na Videopérola, né? Entre Blu-Ace e DVDs, e eu, como não tinha dinheiro, o que eu fiz? Pedir emprestado? Não, parcelei em cinco vezes, porque é o que eu podia ter, né? Podia, é, minhas condições de poder ter esses filmes aqui, e são filmes que eu tava atrás já há um tempo, e a gente sabe que no Mercado Cinza, um filme lá, dependendo se for raro, ele custa o seu pâncreas, né? Então vamos aqui fazer esse unboxing junto aqui, dessas beldades, assim, desses filezinhos que eu comprei lá no site da Videopérola. Mas, antes de começar esse vídeo, aquele ritual de lei, você já sabe. Primeiro, você se inscreve aqui no canal. Segundo, você ativa as notificações. E em terceiro, se você gostar desse vídeo, você vai gostar, você vai dar um like aqui pra ajudar o canal. Agora, chega de enrolar, e vamos abrir aqui os filmes que eu comprei na Videopérola, pra essa promoção da hora que eles estão fazendo lá. Então, eu comprei um Blu-ray, e os outros filmes são todos em DVDs, né? Eu peguei o Blu-ray do Spawn, eu já queria esse filme há um tempão, eu tenho ele de Snapcase, mas eu queria ele em Blu-ray também. E esse Blu-ray do Spawn, ele custou R$24,90. E todos os outros filmes, com o frete, acabaram saindo mais ou menos R$3,76, segundo os meus cálculos. Como a caixa é mais treta pra abrir, eu vou começar aqui pela caixa, né? E agora, vocês viram que eu tenho mesa, né? Que eu tenho uma mesinha aqui, pra mim fazer o meu zoom box, tava precisando de uma. O que eu fiz também? E parcelei 12 de R$16,00, que é o que eu pude, né? A gente que é trabalhador, assim, ganha por comissão, a gente sabe que o negócio é mais complicado pra conseguir as coisas, e eu fiquei contente, porque agora eu tenho aonde abrir. Ó, afobação. Tem um filme aqui que ele era mó... Ele era muito alugado no tempo que eu tava lá de freelance na locadora, e eu gostava... Mano, veio um Blu-Ai, eu não pedi outro Blu-Ai. Que bárbaro, veio outro Blu-Ai, acho que mandaram errado, vou devolver, não? Mas vamos aqui pros filmes. Campos, O Acordo. Esse aqui tava muito barato, acho que eu paguei nele, foi R$1,00 e pouco, mas com frete deu R$3,00 e pouco. Tá lacradinho. Missão Alien. Esses filmes, assim, eu vou logo falar pra vocês, o pessoal não gosta, mas eu queria... Eu gosto de uma bagaceira, de uma trecheira, sabe? Esse aqui eu lembro que eu assisti, mas já tem um mocota já. Aí eu falei, ah, vou comprar. É... Pra quem gosta, né, eu como eu, eu curto demais. Esse sim é um achado, eu tava atrás desse filme, ó, um tempão, não tá com aquela capa clássica, mas não interessa, que é o Dia dos Mortos, que tem o zumbi mais foda do cinema aqui. Eu até fui ver se não era o mesmo filme, mas, segundo o pessoal, né, que eu comprei, falou, não, pode comprar que só muda a capa. Então, fui aí pela descrição aí que os inscritos deram pra mim. Depois eu vou testar. Meu, muito da hora. Eu adoro esse filme de zumbi. Nem vou ficar falando muito, porque senão o vídeo fica muito longo. Esse filme também é muito louco, ele custou baratinho lá na Videopérola. Como sobreviver a um ataque zumbi. Mano, é... Sabe aquele tipo besterol? Esse filme aqui. E eu curti pra caramba, né? Curti demais. Esse filme aqui que eu tava falando no começo do vídeo, ele é um filme de terror daqueles bagaceira, trash, nojento. Eu lembro que as pessoas, os clientes que iam alugar esse filme, eles não demoravam, acho que, nem uma hora e iam devolver, porque eles achavam o filme muito ruim e muito zoado, muito bagaceira. Você vê vários erros de cena. Tem uma parte que a menina tá saindo um bicho da barriga dela e você vê que é um boneco. É só vocês assistirem. Nascida do Inferno. Pra mim isso é uma comédia, isso não é um terror. Eu lembro que o pessoal não gostou desse filme e falava assim, ah, eu não tenho como trocar não. E ele era muito alugado. Embora ele seja considerado por muitos aí um filme ruim, esse filme era bem alugado. E eu queria esse filme faz muito tempo, porque é bagaceira, é trash, é zoado, mas eu queria, né? Então tá aqui. Comprei um, dois, três, quatro, cinco filmes. Esse Nascido do Inferno, vocês assistiram? Qualquer coisa vocês comentem aqui embaixo, que eu acho que não pode ser que só eu assisti esse filme. Não faz ideia. Não pode ser. Não pode ser. Bom, vamos agora aqui pro Blueway que eles me mandaram. Mano, eu não pedi Blueway. Esquadrão Suicida. Eu não sei qual foi o bug desse site. Eu não comprei esse filme. Eu ainda não assisti. Mas, já que veio, né? Quem sabe não é um presente, né? Será que é um presente? Bom, não tem nada aqui falando que é um presente. Mas, que se lasque, né? Se veio aí, vamos... Se veio é porque tinha que ser meu. Vamos pensar nesse jeito assim, né? E agora vamos aqui pro Blue Spawn. Eu achei o site da Visual Pérola pra comprar no celular muito bugado. Muito ruim. Toda hora saem as coisas do carrinho. Você não sabe. É complicado. Ah, tá aqui, ó. Blueway do Spawn. Soldado do Inferno. Eu tinha visto esse Blueway mó caro lá no site do Mercado Cinza. E a maioria do pessoal tava querendo um Pâncreas. No entanto que ele foi mais barato que meu Snapcase. E a maioria dos filmes que eu vi no Mercado Livre, assim, em Blueway, o pessoal compra na Videopérola e vai vender no Mercado Livre por mó paulada. Achei... Achei... Achei mó zoado. E... Mas tem quem compra, né? Se tem quem compra, vai ter gente vendendo. Deixa eu tentar abrir aqui. Esse eu quero mostrar. Ah... Não adianta querer ficar sem óculos que eu não consigo. O áudio dele tá HD Master 5.1. Muito bom o áudio. Em português e em inglês. Alta definição, tá gostei. Tá em português. Esquadrão Suicida. Vamos abrir aqui o Esquadrão Suicida. Vamos ver. Esse filme que me veio errado. Eu não pedi. Eu lembro que eu não pedi. Ah... Porque na hora que eu fui passar... Que eu fui pagar, eu... Eu ainda tirei algumas coisas. Porque o limite do cartão não ia dar. Então, né, meu filho? Vai fazer o quê? Mas se vê, vê, né? Olha... Olha, ainda é duplo, velho. Versão do cinema. E essa aqui é a versão estendida. Deixa eu virar aqui assim. Versão estendida. Dá pra ver aí, galera. E a versão do cinema. Eu ainda não assisti o Esquadrão Suicida. Eu... Não senti vontade de assistir. Na época. E... Porque... Não pela crítica. Mas é porque eu... Não sei, mano. Eu ainda não gostei do... Da crítica do... Do... Do Gerald Leto como Coringa. E eu vi o pessoal metendo o pau. Falando que parecia o MC Brinquedo. Parecia um funkeiro. E... Isso, queira ou não, deu uma influenciada em mim, sim. Mas é porque também eu não sou... Embora não seja tão influenciável. Eu não assisti porque eu dei... É... Eu dei mais interesse pra assistir um outro filme na época no cinema. E aí ficou por isso mesmo. Vamos ver aqui agora... Como sobreviver a um ataque zumbi. Eu acho que nenhum deles tem arte interna. Não tem. Isso aqui é bem simplesinho. A arte do disco. Mas tá valendo, né? O que você quer, né, William? Pagou três reais em cada um. Você quer demais? Quer o quê? Quer o que vem ainda em cart? Dia dos mortos. O clássico cult está de volta. Puta, tomara que não seja... Ah, também não tem arte, não. Deixa eu ver se esse aqui é o de 85. O áudio dele está em português e em inglês, né? Mas não está... As letras são muito pequenas e eu não enxergo nem mesmo de óculos. Ah, sim. Eu acredito que seja o clássico de 85. Deus queira que seja, né? Eu comprei na esperança que era a invasão alien. Que tinha até uma saidinha boa lá na locadora. Da hora. O estojo desse aqui eu achei mais reforçado do que os outros ali. Esse aqui está bem mais reforçado. Campos. Eu vi esse filme na Amazon. Eu não tenho Netflix. Na verdade, eu até tenho, mas quem assiste é só minha mãe. Eu não curto muito a Netflix. E eu prefiro a Amazon, porque a Amazon tem mais filmes e tem mais filmes que eu gosto. Inclusive, esse dia eu estava assistindo Halloween. Ah, nenhum tem. É aqui que eu queria, né? A arte do disco está até que bonita. Agora vamos aqui por o mais adorado que eu estava atrás. Que é o Nascido do Inferno. Mano, vocês têm que assistir esse filme. É uma bagaceira da miséria, para não falar outra coisa. Que filme é esse, mano? Eu não sei se o pessoal conhece. Eu acho que conhece. Difícil que quem não conheça. Ele é censurado, velho. Também só tem... É tanto sangue, tanto... Sei lá, é tanta coisa. Mano, a arte do disco é muito louca. Igualzinha de antigamente, lá dos anos 2000. No início dos anos 2000. Se eu não me engano, esse filme é de 2001. Deixa eu dar uma olhada. Isso mesmo, 2001. É, tinha certeza. Eu lembro que quando a locadora que eu fazia o Freelance fechou. Eu fui pegar esse filme aí para ter na minha coleção. Já tinha vendido. E vendeu assim a troco de banana, velho. A troco de banana. Então é isso, gente. Vocês correm aí no site da Videopérola. A promoção, eu não sei até quando vai. Mas compensou bastante. Ainda mais para mim. Que veio um filme errado. Que veio um filme a mais, na verdade. Que é o Esquadrão Suicida. É, eu só estou comprando o Blu-ray quando eu vejo que tem promoção. Eu não sou narcisista de Blu-ray. E esse aqui eu queria ter na coleção. Tenho a Snapcase, como eu tinha dito. Já estava atrás um tempão. Mas vocês estão ligados que Mercado Cinza é embaçado. Galera, vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo e... Tchau! Tanta hora para esse Homem do Ovo passar. Vamos ver? Porra, mano. Tanta hora para esse Homem do Ovo passar. Tanta hora para esse Homem do Ovo. Tchau.